Cheguei, Denise! Um grande abraço pra você e pra todo mundo acompanhando o Jogada Primeiro Tempo. É dia de bola rolando. O Leão entra em campo contra a equipe do Retro às 9h30 da noite. Jogo válido pela Copa do Brasil, tá? Vale vaga na terceira fase da competição. O jogo é único e decisivo. Se der igualdade no placar, a decisão é nos pênaltis. O Voivoda já encerrou a preparação pra essa partida. Ontem à noite, lá no PC, os jogadores já estão todos concentrados. E a gente já sabe que vai ter alguns retornos importantes pra esse jogo no time do Fortaleza. Emmanuel Brits e Iago Pikachu, que estiveram fora na última partida, cumprindo suspensão. E agora já podem atuar com a equipe do Leão novamente, inclusive devem estar na equipe titular. Mas além disso, durante a semana, o Departamento Médico do Fortaleza teve algumas modificações nessa lista aí do DM. Por exemplo, o Tite e o Gonzalo Escobar, que estavam em tratamento ainda dos ferimentos que aconteceram devido ao atentado ao ônibus do clube no jogo contra o Sport pela Copa do Nordeste, no mês passado. Eles ainda não estavam treinando. E durante esta semana, os dois jogadores voltaram a fazer atividades com o restante do grupo, com bola lá no PC. Mas eles ainda não devem ser relacionados pra esse jogo de hoje contra o Retro. Eles ainda vão continuar treinando por mais algum tempo. Pra aí sim, depois de recuperar a parte física, o Boivoda poder contar com eles novamente. Quem deve voltar pra esse jogo é o Caleb. Já tá fora há mais tempo. Já desfalca o Fortaleza desde aquele jogo contra o América de Natal. E tem praticamente aí três semanas que está em fase de transição. Estava tratando um estiramento muscular na coxa esquerda. A tendência é que ele possa voltar a ser relacionado pra esse jogo de logo mais, Gata Show. E tem também o Hércules, que já treina com bola, mas só deve retornar a sua opção lá no final do mês. Fora isso, Gata Show, esse jogo de hoje vale muita coisa pro Fortaleza, além da classificação. O Leão também olha para o faturamento, o dinheiro. O Fortaleza que já ganhou mais de três milhões de reais na Copa do Brasil, depois de avançar pra essa segunda fase, quando venceu o Fluminense do Piauí. E agora, se vencer a equipe do Retro, chega na terceira fase e fatura mais 2,2 milhões de reais. E a meta do Fortaleza, o planejamento dentro dessa competição, é de chegar até as quartas de final. Voltei, Denise! E a gente segue falando sobre esse time do Fortaleza que entra em campo logo mais contra a equipe do Retro. O Voivoda deve voltar a fazer mudanças na escalação titular, claro, levando em consideração aquele planejamento que ele vem fazendo durante toda a temporada de 2024 e nos outros anos também que a gente pôde acompanhar o trabalho dele aqui no Fortaleza. Aquela gestão de elenco, aquele rodízio de jogadores, pra tentar ter ao máximo esses jogadores bem fisicamente e olhando também para o calendário de uma maneira mais ampla. Porque esse jogo de hoje é decisivo, mas no domingo tem uma partida contra o Maracanã que só vale a vaga na final do estadual do Campeonato Cearense, que vale para o Fortaleza um hexacampeonato inédito. Também olhando para trás, para esse primeiro jogo contra o Maracanã, o Fortaleza foi muito exigido fisicamente. Alguns jogadores que estiveram em campo os 90 minutos naquela ocasião não devem estar hoje de titulares contra o Retro. E outros que estão mais descansados devem ganhar essa oportunidade. Mas, por exemplo, estão descansados os Brits e Pikachu, que não atuaram contra o Maracanã porque estavam suspensos. E devem ser figurinhas garantidas nessa nozena inicial do Voivoda, que deve ter João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, o Brits de volta na zaga ao lado do Tomás Cardona e o Bruno Pacheco fechando ali a linha defensiva na lateral esquerda, no meio campo. Tomás Pochettino com o Lucas Sacha e o Kevin Andrade mais avançado. Lá no ataque, o retorno do Pikachu, junto ali com o Moisés e o Lucero. Aliás, o Lucero e o Pikachu, a dupla aí que vem fazendo gols para o Fortaleza. São os artilheiros do time no ano. O Pikachu com cinco gols e o Lucero com quatro. Eles vão estar juntos novamente, é algo que tudo indica, e são a grande expectativa, a esperança de gol para o torcedor do Fortaleza, já que o Leão precisa vencer essa partida para conseguir avançar para a próxima fase. Gata, show! Vamos lá, ó, tanta gente de volta, tanta informação. Vamos por partes, Alexandre. Importante os retornos de Brits e Pikachu. Por quê? E eu já acho que eles vão ser titulares. Porque eles são titulares absolutos. Acabou-se a história, titular e pronto. É, isso é um fato. A gente tem, por exemplo, na ponta direita, o Pikachu muito acima do Marinho. Eu acho que todo torcedor tricolor que está acompanhando a gente vai concordar com isso. Hoje o Marinho, quando ele está em campo, ele não consegue entregar, não consegue ser decisivo, como é o Pikachu, que é um dos líderes em participações em gols do Fortaleza. Ele tem cinco gols já nessa temporada, né? O artilheiro da equipe número de gols e tem também uma assistência. Então o Pikachu é fundamental para o time. Isso é um ponto. E o outro ponto é o Brits. Eu acho que o Fortaleza foi ao mercado, trouxe o Kusevich, trouxe o Cardona. Ainda está sem o Tite, né? Que é titular por conta daquele atentado. Então o Brits, ele é um jogador que é polivalente para o Voivodo. Ele joga na lateral esquerda, na lateral direita, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita. Ele joga em qualquer posição da linha do quarteto defensivo. E ele é titular também absoluto. Eu acho que são dois jogadores que... É interessante, né, Denise? É um elenco muito robusto em número de opção, mas tem alguns jogadores que são titulares. Independente se você tem todo mundo à disposição ou não, eles estão acima dos outros companheiros, dos outros concorrentes. E acho que essa dupla é muito importante. Até porque Tite e Brits, eu estava até buscando esse dado, eles só jogaram juntos, a linha defensiva como um todo, só jogou junto uma vez esse ano. O Fortaleza sentiu dificuldade por ali. O Brits é um jogador muito importante e acho que é um retorno fundamental, né, para um jogo decisivo, para um jogo dessa magnitude, que é o confronto contra o Retro. Como o Fortaleza deve se comportar... Já já a gente fala também sobre o Retro. O Retro, com a provável escalação dele, do técnico Roberto Fernandes, vai ter todo mundo à disposição, viu, Jotinha? Não vai ter nenhuma ausência, nem nada. Todos à disposição. Ele perdeu no jogo de ida da semifinal do Pernambucano, lá nos Aflitos, contra o Náutico, por 1x0. A primeira derrota, depois de sete partidas, no comando de Roberto Fernandes. Em instantes, já já a gente mostra a provável escalação. Mas diante desse Retro, que está vindo embalada, apesar de uma derrota, Fortaleza que está vindo ainda, o torcedor ainda questionando muito sobre as atuações do Fortaleza. E você tem acompanhado alguns jogos também, Jotinha. O comum é que o Fortaleza, ele pode, gente, tentar surpreender, nos 90 minutos, eu digo, é não esperar. Tecnicamente, a gente vê, em folha, em escala, que a formação do Fortaleza, ela é mais forte. Mas no futebol, ainda tem algumas... Prega algumas surpresas, né? Surpresinhas, né? Por exemplo, nós tivemos esse ano, o Souza ganhando do Cruzeiro, 2x0, né? E o Cruzeiro jogava pelo empate, visitando o Souza, mas o Souza não tomou conhecimento, fez 2x0. Como é que o Fortaleza deve se comportar hoje? É mostrar a sua força. O que ele sabe fazer, jogar em casa, sob o calor da sua torcida, é mostrar todo o seu potencial. Claro, o Retro merece respeito? Merece. Mas quem deve se impor, hoje, no jogo, é o Fortaleza. Ele joga na Arena Castelão, onde ele conhece cada palma ali do gramado, treina lá, não é? Para os grandes jogos. O Fortaleza tem, infinitamente, um time superior à equipe do Retro, com todo o respeito, aqui é o time pernambucano, ninguém está pregando aqui e dizendo em verdade. Estamos falando a verdade, né? Porque o Fortaleza, em termos de investimento, é bem maior, tecnicamente, é bem melhor que a equipe do Retro, só que o futebol pode pregar alguma surpresa. Acredito que essa surpresa não vai passar essa noite por aqui na Arena Castelão. O Fortaleza tem amplas condições, eu repito, que falei a primeira vez, até de ganhar nos 90 minutos. É se impor, jogar o futebol que ele sabe jogar e que não tenha apresentado. A preocupação é essa, que o Fortaleza não tenha apresentado um bom futebol nessa temporada. Eu assisto os jogos do Fortaleza, até porque a gente vem aqui de vez em quando e tem que falar, realmente, daquilo que a gente vê, né? Eu não vou ouvir alguém nem ler alguém para poder tecer o meu comentário. Eu tenho que ver o jogo para ter a minha opinião. E, assim, não apresentou ainda o bom futebol do Fortaleza. Posso dizer que hoje ele deslanche, comece a mostrar esse futebol e se ele mostrar esse futebol, ele tem amplas condições de passar pelo Retro sem a agonia dos pênaltis. Denise, é um jogo muito traiçoeiro, né? Por conta desse aspecto que o Jota está trazendo. Traiçoeiro é a palavra forte aí. Acredito que isso encaixa muito bem. É tomar cuidado com isso, né? É um jogo traiçoeiro, porque o Fortaleza, ele tem o favoritismo. O Retro joga essa responsabilidade também no Fortaleza, porque o Fortaleza está na Serie A do Campeonato Brasileiro, tem um investimento muito alto, se espera um bom futebol. Só que até aqui, o Fortaleza não está jogando bem. Inclusive, ele tem tido muita dificuldade com equipes que se defendem, que se retraem, né? Times que são muito compactos. E o Retro vai jogar dessa forma. O Retro, ele é um time que tem jogadores muito experientes do nosso futebol. Jean, que jogou no Palmeiras e no São Paulo, ele é o lateral do time do Retro. Fernandinho, lá na frente, aquele mesmo que jogou no Ferroviário, no Grêmio, em diversas equipes. O Giva, que é o seu centroavante, jogou também no Santos. Então, ele é um time com jogadores muito experientes. O Retro vai vir aqui para jogar por uma bola, para se defender, para ter linhas muito compactas, para tentar atrapalhar, né, a projeção ofensiva do time do Fortaleza e tentar sair no contra-ataque. Esse é um caminho traiçoeiro, porque até aqui o Fortaleza tem tido muita dificuldade. O Fortaleza, Zanis, está jogando muito abaixo do que se espera dele, muito, pelo investimento, pela manutenção do Boivoda, pela estrutura tática. Acho que o torcedor do Fortaleza, inclusive, está na cobrança, está querendo que o time se apresente melhor. Esse jogo é uma oportunidade, mas esse jogo tem um aspecto financeiro que pesa demais. Então se torna um jogo traiçoeiro, Denise, porque nessa segunda fase inúmeros jogos foram para os pênaltis. Só para você ter o parâmetro aqui, Cuiabá e Portuguesa do Rio de Janeiro foi para os pênaltis. Esporte Murici foi para os pênaltis. Bahia e Caxias foi para os pênaltis. E ainda teve o Vasco. Vasco e Água Santa nos pênaltis. Ferroviário nos pênaltis. Então muitos x estão... Hoje não vai para pênalti não, pelo amor, já chega. Exatamente, eu estou só pontuando como essa segunda fase está difícil. Você não está tendo muitos times, apesar do maior investimento, conseguindo prevalecer. Então são times hoje que chegam para se defender, travam o jogo, são apenas 90 minutos e o jogo vai para os pênaltis. Fortaleza, para escapar disso, para sair desse cenário, precisa se impor. É ter objetividade quando estiver atacando, efetividade que nos últimos jogos está deixando a desejar. Quantos gols Fortaleza não desperdiçou contra o Maracanã? Bota fogo da Paraíba, inúmeros gols. E aí na primeira chegada dos adversários, Fortaleza levou o gol. Maracanã foi à frente uma vez, oito minutos e escanteia o gol do Maracanã. Bota fogo da Paraíba, teve uma cobrança de falta, Pipico foi lá e fez o gol. Então, é um cenário para o Fortaleza dominar, ter as rédeas do confronto e ser efetivo quando tiver oportunidade. Se precisa impor o seu favoritismo, precisa fazer isso marcando gols, conseguindo enlarguecer o placar. Esse é o cenário, porque se o tempo for passando, Denise, vai se tornar um jogo muito traiçoeiro e perigoso para o Fortaleza. E tem um detalhe também aqui, Denise. Fortaleza jogou doze partidas esse ano, só em três ele não foi vazado a sua defesa. Nessa matéria está aqui no Diário do Nordeste, no Jogada, ele não tomou gol na vitória contra o Horizonte 2x0, contra o Barbália 5x0 e no último jogo pela Copa do Nordeste diante do Fluminense Piauiense quando ganhou de 3x0. Tem o reforço do Brits, que deve ser titular, absoluto, ali do Pikachu do ataque, o ataque tem desperdiçado, é encontrar, Alexandre, sempre a gente pontua isso, esse equilíbrio, fazer os gols que está desperdiçando e não tomar os gols que tem levado em nove jogos de doze disputados em todas as competições que o Fortaleza tem participado nesse ano. É tentar evitar que o Retro lhe pregue uma surpresa, eu entendi bem o que o Alexandre falou e concordo, porque é uma competição traiçoeira nesse momento em que você tem esse aporte financeiro, que é uma permissão muito boa, todo mundo vai em busca disso e é claro que o Retro tem pouco investimento em relação à equipe do Fortaleza e essa grana cairia ele muito bem nos seus cofres, para a tentativa ainda de outras competições que ele disputa esse ano. Mas eu continuo com a minha tese, se o Fortaleza jogar o que ele sabe jogar e que ainda não tem jogado, ele não passa nem pelas agonias dos pênaltis, ele consegue vencer o Retro embora seja um jogo perigoso. Bora se dar aqui o torcedor, às vezes o torcedor fala assim com a gente e alguns questionamentos trazem para a gente e a gente discute aqui de boa não tem problema nenhum não. O Nasser Holanda escreveu assim, Alexandre, vocês estão criticando o Marinho todo dia e isso só aumenta a pressão no jogador, todos sabemos que ele está abaixo da média, mas repetir todo dia isso não ajuda. Será que a gente, bora fazer uma autocrítica, será que a gente está criticando mesmo de forma indevida o atacante? O que é que a gente está fazendo assim de, o que é que o Marinho está mostrando que a gente sabe que ele tem potencial, sabe como ele foi importante no ano passado, principalmente quando se trata de sul-americana, a gente não pode esquecer disso, chegar a uma semifinal, ser um vice, ter um vice-campeonato internacional não é para qualquer time, por mais que o título estava ali em mãos, então assim, a gente não está desmerecendo isso, mas o que é que a gente pode então melhorar em relação a algumas palavras em relação ao Marinho, será que a gente está pegando pesado demais ou não, o Marinho pode estar mostrando mais futebol que a gente sabe que ele pode mostrar. Denise, eu sinceramente assim, a bancada aqui, a gente está aqui para comentar, a gente faz análise individual, a gente tem muito cuidado quando a gente vai pontuar, só que a gente também não vai passar pano, dizer, não está legal. Não vamos ver uma coisa que não está sendo vista. A gente precisa contar com o que a gente de fato está visualizando, isso é um fato. O Marinho de fato ele está muito abaixo da média? Ele está abaixo e eu acho que esse é um dos setores que se torna mais evidente quando o Pikachu está e quando o Marinho está. Eu acho que todo mundo consegue ter a dimensão de fato quando o Pikachu está é um nível e quando o Marinho está é outro. Por que a gente fala disso? Porque a gente cobra e aí não é a gente, é o contexto geral da sociedade. Você cobra de alguém que pode lhe entregar. Se espera mais do Marinho. Ele sabe disso. Eu acho que nos jogos em que ele é substituído você vê a frustração dele. Ele quer conseguir. Eu acho que ele está tentando. Nesse jogo contra o Maracanã ele teve uma oportunidade em que ele deu um gol para o Lucero praticamente. Ele recebe a bola dentro da área, finta o goleiro, dá o passo e o Lucero desperdice. Poderia ter sido uma assistência. Acabou não se confirmando. Mas é fato, ele não está jogando bem, não está em uma rotação positiva. E não é só ele. O Luquinhas também que foi contratado até aqui não está conseguindo jogar. Lá na frente, Pedro Rocha está um pouco abaixo. Eu acho que do sistema ofensivo como um todo, são poucos os jogadores que estão bem no Fortaleza. É um critério técnico. Galhardo também não está conseguindo render tanto. Mas você vai cobrar e nós iremos pontuar isso porque se espera mais. A partir do momento que você acha que o jogador não pode entregar, aí você não o cobra, mas ele também não é mais uma opção. Para o patamar que o Fortaleza se inseriu, daqui a pouco, meus amigos, falta um mês para o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Você não acha, torcedor, que o Fortaleza precisa jogar mais porque daqui a pouco vai começar a Série A e o nível é outro. O nível de exigência é outro. Quem está na Série A é Palmeiras, Flamengo, diversas equipes com mais investimento. Então é evidente. Enquanto não estiver conseguindo jogar bem, a gente vai precisar pontuar. Isso faz parte. Eu acho que o jogador pode ter a sua redenção. Alguns jogadores, inclusive, conseguiram isso. O futebol, Denise, ele proporciona isso. De fato, uma montanha russa. Você não está bem. Depois de dois jogos, você se torna um herói, se torna importante. A Marta mesmo trouxe um jogador aí, no boletim dela, que ela falou de muitos atletas, que daqui a pouco pode retornar e a gente vai pontuar também o quão importante ele pode se tornar, que é o Caleb. o Caleb está um tempão fora e nós vamos pontuar. Poxa, o Caleb voltou, está conseguindo entregar o que ele estava fazendo na temporada passada. Não, ele voltou um pouco abaixo, precisa ainda se recondicionar. Então isso faz parte. Infelizmente, eu acho que a melhor resposta que ele pode dar, Denise, é dentro de campo. É, verdade. É sendo o protagonista de algum jogo do Fortaleza. É hoje. Hoje vai dar certo, gente. Hoje não tem pra penalidade, não. Hoje vai dar certo, amanhã ele vai estar aqui. Eita, não posso nem falar muito que o povo disse que eu sou meio assim azarada, mas vai dar certo. Hoje vai dar certo.